Dia e noite, noite, dia Onde eu passei pela Praça da Paz Passei com pretos e bregas Fui na Avenida Solidariedade Só o egoísmo e a luxúria De Paris estou aqui só pra encontrar Com você e com a consciência Dia e noite, noite, dia Onde eu vou questionar Será que isso não pode mudar? E em Chicago o óleo a queimar Vinte gente se o medo Na China nova havia escravidão Jovens frustrados, suicídio Sempre desacomodado, isso é normal Mas enquanto não é com você Dia e noite, noite, dia Onde eu vou questionar Será que isso não pode mudar? Dia e noite, noite, dia Onde eu agir Será que isso não pode mudar? Não! Olá, eu sou o Leonardo Vou gravar uma matéria sobre a desumanização do trabalho Para a escola estadual José Chidi Vou estar entrevistando dois trabalhadores É, mano Bom, o primeiro entrevistado de hoje É o senhor Lindomar Pereira Bom dia, senhor Lindomar Bom dia São Lindomar, do que você trabalha atualmente? Eu sou o Gary São Lindomar, por que eu desrespeito e preconceito? Porque quando eu falo para alguém do que eu trabalho Eu sinto desconforto e desrespeito Pô, e é porque aí as pessoas Iam jogando lixo depois que eu limpo O senhor tem alguma mensagem Para quem está assistindo, senhor Lindomar? Quero dizer que sou feliz O problema é o salário e as pessoas E as pessoas iam ter que entender Que só porque eu trabalho com lixo não sou lixo Bom, Lindomar, muito obrigado pela sua entrevista O segundo entrevistado de hoje é o senhor José Mestre Mendes Bom dia, senhor José Bom dia O senhor trabalha do que? Catador de material reciclável Como é este trabalho? É muito difícil Eu passo pelas ruas coletando material reciclável E meio que o meu carrinho E no final do dia eu vendo o ferro velho O senhor consegue pouco dinheiro com isso? Muito pouco Só para comer um pão e tomar café Nem dinheiro para cortar cabelo eu tenho Cada vez o preço da venda no material fica mais baixo Sem contar que faz 4 anos que moro na rua Como é a sua rotina? Ah, basicamente andar com o meu carrinho pelas ruas Faça chuva, faça sol Procurando tirar do lixo o meu sustento Muito obrigado pela sua entrevista, senhor Lindomar Encerro agora direto do Parque São Lucas Para a Escola José Chidi E aí A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri